O seu desejo Eu quero donar você Eu quero chegar no topo O meu primeiro namorado foi você Quantos dias depois eu me fez morrer De seguida, disse que eu te queria Fiquei menina e também morrer Fiquei sozinha, mas não sem medo O tempo é de subir, será meu fim A minha vida já não é, não era antes Meu corpo começa a se transformar Cheguei meu corão E agora, e agora O que eu vou fazer se eu não vou? Cheguei agora Cheguei agora Cheguei agora O que eu vou fazer se eu não vou? Cheguei agora Eu lavo nem um maquiagem pra fazer A minha mãe já começou a descobrir Do meu jeito, todo modo de vestir Tem hora que não dá máscara segurar Se eu estiver me escutando Se eu estiver me escutando, por favor Arruma um jeitinho e vem me ver Tão louca Tão louca, que estou desesperada Não sei o que fazer se eu não vou? Não sei o que fazer se eu não vou? Tão louca, que estou desesperada E essa noite o rosto é como soa E você vai do lado meu, vai se pôr, vai se pôr, vai se pôr Eu quero ver o som brilhar, deitando ao teu lado Ai, faça de mim o que quiser Eu quero te tocar, vivo a ser antonia Diga-me que eu estou aqui pra você Eu quero ver o som brilhar, deitando ao teu lado Diga-me que eu estou aqui pra você E essa noite o rosto é como soa E você vai do lado meu, vai se pôr, vai se pôr Olha para a grapia Vou fazer um xuxinho com a gente assim Ai, 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 ai E você pode remei Ai, 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 ai Ai, 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 ai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Show it like a perga! Yeah! Show it like a perga! Você sabe me fazer mulher Você faz tudo o que eu quiser Só você entende o meu coração Esse é o meu corpo de tesão Vem amor pra mim Deixa eu ficar aqui Te esperar Ontem saiei com você Estava no quarto em danço Estava tão linda vestida Porque ele veio Me fez me alcançar Pensando em você Amor é assim que eu preciso Chega a mão e faz a conta que fica Gente assim, ó Só você Quando você retorce minha Eu fico toda molhada Eu te juro eu fico Atreviada E quando você é uma menina Eu te juro eu fico no fim Eu te juro eu fico no fim Eu te juro eu fico no fim Só para não Coming Eu te juro eu fico no fim Agora eu te juro eu fico no fim Eu te juro eu fico no fim Eu me fiz nove meses Eu te juro eu fico no fim Ante pim Ah, eu fico toda falhada E eu te juro, eu fico logo assim Ah, eu fico arrepiada E quando você fica com mim Ah, eu te juro, eu fico logo assim Ah, eu te juro, eu fico logo assim Eu que amo vocês, obrigado meus amores Amor, estou ligando pra você Eu te chamar, eu não vou olhar Amor, eu não só quero te tocar Sentir a luz do teu olhar Um techo, eu não vou olhar Amor, eu não vou olhar Um techo, um techo Um techo, um techo Amor, eu não vou olhar Ficar sonhando no inferno Eu quero te amar Vocês vão assim, ó Ai amor, vem me amar Na cama, dentro da banheira, perto do mar Ai amor, vem me amar Em qualquer lugar Ai amor, vem me amar Ai amor, vem me amar Em qualquer lugar Em qualquer lugar Agora não me Com o canso e o quarto cair da cadeira E nesse canção no meu cheirão Você é vizinho que mais sai dele Seu fim de rir, desespero é o meu dor Com o homem da televisão Você sabe que eu sou viciado Tudo bem convocado Vendo um brazão E a terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Toda mão Ele notando Todo Sericano Sericano Eu sou um bloco e o dividir Que a sua banda me faz sofrer o coração Não tenta Você me desmordar Cada voz e cada voz Eu já sou de problema Eu sou um bloco e o dividir Que a sua banda me faz sofrer o coração Não tenta Você me desmorda E o coração Você me arrependa E o coração não Cuenta Dos anos do seu E a música Me acabou Eu tô lembrando da gente fazendo amor Que a sua banda me faz sofrer o coração Não tenta Você me desmorda E o coração não tenta Você me desmorda Cada voz e cada voz Eu já sou um bloco e o dividir Que a sua banda me faz sofrer o coração Que a sua banda me faz sofrer o coração Não tenta Desse jeito Eu tô sozinha Aí você me arrependa E o coração Não aguenta Você me desmorda E essa música que eu vou tocar agora Muita gente não sabe Mas é uma composição minha Que eu tive o prazer de chamar o Sheldon pra cantar comigo E foi o maior sucesso de 2008 Eu adoro Só que o Sheldon não tá aqui hoje E eu preciso que vocês façam a parte do Sheldon pra mim Vamos lá Simona Fecha de São Me Dito Eu sinto que só um grave não durou Mas sua traição me machucou É culpa minha, eu vou atuar Não me interessa mais Eu sei ter que tive um caso Não fiz fantasia, o homem foi um prazer Eu errava cegamente Você sofrendo demais Hoje eu me abordo Hoje eu ganho o seu trono Deixando assim, eu cheio, sabe o seu Lão da nossa relação Bebe de um meu veneno Deixando aqui embaixo e pequeno Chega aqui ao extremo Chega aí, chega aí Eu adoro Eu adoro Eu quero mais saber Pois a senhora não foi alguém E só descansa que me saiu do Vai resolver a situação E nada, meu amor Eu adoro Eu adoro Eu adoro Que a senhora não Não quero que tu pensasse Que tu nunca me nasce Se tiver isso me trazer E diz o que vai ser Eu não me sigo com ele também Já fui trocada por outro homem E aí eu também 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau Aê, BG, vamos fazer dessa boada de um brega rave Manda pra elas Se envolver na dança E agora eu vou mostrar Vou botar a mão no joelhinho Reborar no gostosinho E não para de balançar Vou revestir com o galinho Reborar no gostosinho A noite depois de soltar E pode balançar Pode, pode balançar Pode balançar E é só um taga-daga-daga-daga-daga-daga Eu disse que pode balançar Pode, pode balançar E pode balançar Taga-daga-daga-daga-daga-daga-daga Eu disse que pode balançar Pode, pode balançar Pode, pode balançar Pode, pode balançar E é só um taga-daga-daga-daga-daga-daga Eu disse que pode balançar Pode, pode balançar Pode, pode balançar E é só um taga-daga-daga-daga-daga-daga-daga Manda pra ela Manda pra ela Me vale confiar no mar Vão vencer bater no braço Quando eu mostrar Várias posso destacar Vão querer Pode, pode balançar Pode, pode balançar Quero ver 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 E se eu erguei na entrada, acertei não sairá A frente pode a volta, na risola da vida Se tu pensa que é fácil, me vem passando em cagarrão E eu me ensino a ver Falar pra quê? Se na verdade tu escolher Vem melhor só, mas hoje dizem o seu verdadeiro O primeiro falso, olha aqui pra tu Eu tô na naveira E faz o assalto de tu Vem melhor só, que eu não me enganou E se eu erguei no falso, olha aqui pra tu Eu tô na naveira, que eu não me enganou Favelou o assalto Descubri as rolas que eu mandei da maru Descubri as rolas Tchau! Tchau! Ei, minha linda, mostra que você arrasa Ei, morena, mostra que tu é treinada Faz um movimento Vai deixar suas meninas, suas meninas, minhas meninas Suzinha Ei, suzinha, mostra que você arrasa Suzinha, tu tem pegada Faz um movimento Tira tua brava Chega, Adriele, chega Essas são as minhas meninas, viu? As dançarinas na consulta de Pernambu Ei, Adriele, mostra que você arrasa Adriele, mostra que tu tem pegada Faz um movimento Tira tua brava 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 Agora só para a presidão Nosso recado O reino da perimetráfica Tira tua brava Tira tua brava E vai na casa do meu nome Francesa E vai E vai na casa do meu nome E vai, e vai, e vai E vai nas garroasz do meu nome Mas,escara E vai nas garroas do meu nome É, vai nas garroas do meu nome Chacada Pai, pai, pai Tira tua brava AI, pai, pai Aaaaaaah! Aaaaaah! Real opinioners Every single move All I'm out here Aaaaaah! E essa é a dança especial É a dança especial, chegou ali na fórmula Vá comigo, alô, varinho Tá com raivinha B Peço os olhos pra lá boca Eu vou te fazer esquecer Com raivinha B Com raivinha B Tá com raivinha B Com raivinha B Com raivinha B Com raivinha B Diz assim, ó Então a gente conversa Vê se para de brilhar Você me ama e eu te amo em pé Mas se não dá, tá pedindo a discussão Tá com alto no coração Que tal a briga hoje terminar no meu coração Tô te dando a minha roupa E eu beijando o peço assim Com aquele jeito É, se você fizer o pedido É, olha eu aceito Tá com raivinha B Tô me via B Com relação às fórmulas Tá com raivinha B Eu vou te fazer esquecer Tá com raivinha B Ceste cinco dias Tô me via B Oh, oh, oh Vou te via B Pai, ou via B Apa suas fórmulas vou te fazer esquecer Tá com raivinha B Ah, où me via B Eu te senti na pano de novo E saí na mão Se enxergar o teu coração Nessas alombra, a sonha de errar Que só quebrou, só quebrou Brou, 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 brou A minha favela, fica bendinha E não vem se sobrar Seja aqui, seja aqui, seja aqui Seja aqui, seja aqui, seja aqui Seja aqui, seja aqui, seja aqui Seja! Tô comendo assim Essas alombra, a sonha de errar Que só quebrou, só quebrou Brou, brou, brou A minha favela, fica bendinha E não vem se sobrar Seja aqui, essas alombra A sonha de errar Que só quebrou, só quebrou Brou, brou, brou A minha favela, fica bendinha E não vem se sobrar Seja aqui, seja aqui, seja aqui Seja aqui, seja aqui, seja aqui Seja aqui, seja aqui, seja aqui E não dá É que não há nada. Não há nada. Seu aqui, seu aqui, seu aqui, seu aqui, seu aqui, seu aqui, seu aqui! O que é isso? 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 O que é isso?